O Núcleo de Estudos de População Elza Berco, NEPO da Unicamp, realizou em 10 de junho mais um evento da série Tempo de Debate. A pesquisadora Antônia da Silva Mota apresentou seu trabalho, Família e Escravidão no Maranhão Oitocentista. O evento é organizado pela professora Maísa Faleiros da Cunha. Eu estou aqui no NEPO, na Unicamp, fazendo o meu estudo de pós-doc, que é sobre escravidão no Maranhão e a família escrava. As pessoas imaginam que os escravos não possuíam família, isso não é verdade. Estudando inventários pós-mortes, que é uma documentação de época muito rica, a gente encontra relacionado o marido, a esposa e os filhos, poucos filhos devido à mortalidade, e também devido à prática dos senhores de doar os filhos das escravas. Então, eles não investiam em reprodução natural, as condições nas fazendas, que eram fazendas de aúdão e arroz, eram subhumanas, então crianças eram um estorvo. Então, a tendência era mandar as crianças para a cidade de São Luís do Maranhão, que era portuária, então havia o que fazer as crianças pequenas. Então, é um estudo inédito, porque não se estuda muito família escrava na minha região, é praticamente o primeiro estudo que existe. E o Maranhão é o terceiro estado em população negra. Então, isso é importante para as ações afirmativas. Nós temos 340 áreas quilombolas, não demarcadas, então a população negra é muito grande e ela precisa de autoestima, precisa conhecer as suas ancestrais, e é isso que eu estou fazendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho